Nossa expressão de hoje é AVOIR UN POIL DON LA MAIN Que é ter um pelo na mão Vamos descobrir o que significa essa expressão hoje Lembre de ir lá no blog Porque o texto e o áudio desse vídeo também estão lá E lembre também que nós temos um grupo VIP no WhatsApp Onde você recebe as informações e dicas Tudo antes do que todo mundo D'accord? E como você já sabe, nós temos esse diálogo aqui Nós vamos escutar e ler E depois eu volto para explicar tudo certo, tá? Chéri, ele faz beaux hoje E l'herbe a poussé Ele é tempo de la couper Sim, sim, mas eu estou em vacância na semana próxima Eu vou fazer a esse momento E tu te lembre que a porta do jardim é cassada por dois meses Tu m'as promis de la reparar D'accord, eu m'en occuperai demain E tu dois também conduire os filhos para a piscina Pas de problema, eu iria em uma hora ou dois Chéri, tu exagères Tu as vraiment um poil dans la main Non, mas eu não gosto de improvisar e... Menteur, não procura de desculpas Tu és simplesmente très paresseu Então nós temos Chéri, querido Il fait beau aujourd'hui Então o tempo está bom hoje E l'herbe a poussé E a grama cresceu Il est temps de la couper É hora de cortar A grama, l'herbe Oui, oui Mais je suis en vacances la semaine prochaine Mas eu estou de férias na semana que vem Je le verrai à ce moment-là Eu vou fazer isso nesse momento Quando eu estiver de férias na semana que vem E tu te rappelles que la porte do jardin est cassée depuis deux mois? E você se lembra que a porte do jardin está quebrada faz dois meses? Tu m'as promis de la reparer Você prometeu pra mim consertá-la D'accord Je m'en occuperai demain Eu vou cuidar disso amanhã Et tu dois aussi conduire les enfants à la piscina Você também tem que levar as crianças à piscina Pas de problema Não tem problema Je vais dans une heure ou deux Eu vou em uma hora ou duas Daqui a uma hora ou duas horas Chéri, tu exagères Você está exagerando Tu es vraiment un poil dans la main Você tem um pelo na mão Não, mais je n'aime pas improviser Ah, mas eu não gosto de improvisar E ela perde a paciência Monteur, mentiroso Ne cherche pas d'excuse Não procure desculpas Não venha com desculpas Tu es simplement très pavisseux Você é simplesmente muito preguiçoso Então, avoir un poil dans la main É ter muita preguiça Ser muito preguiçoso Vamos escutar e ler novamente esse diálogo Tu exagères Tu as vraiment un poil dans la main Non, mais je n'aime pas improviser Menteur Ne cherche pas d'excuse Tu es simplement très paresseux Lembra que o texto e áudio desse vídeo Estão lá no blog Lembra também do nosso grupo VIP do WhatsApp Tá cor? A gente se vê em breve Tchau 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 Tchau